E a gente foi jogar em Recife, né? Eu tomo no fundão do ônibus, passei aqui, vi... Forró do Gerson, ficou aquilo na cabeça, né? Aí falei com o Serjão e o Marcão, aí, vamos pro forró do Gerson hoje? Vamos só na estreia, não vamos chamar ninguém, não. Aí vazou na parada, né? Aí chegamos no saguão, tava todo mundo. Sampaio, Dimundo, Zinho, Mazinho, Crebão, todo mundo vai. Vamos pra onde? Já? Vamos pro forró do Gerson. Aí, beleza. Aí chamamos o táxi, aí eu já tomei a frente. Eu sei onde é. Eu sei onde é, lá no final da Praia da Boa Viagem. O tiozinho, mas não tem esse forró aqui, não. Falei, tem sim, tio. Tava lá, fila, cheio de gente. Entendeu? Leva a gente pra lá. Aí, beleza. A hora que chega meu carro, meu táxi, Sampaio, balançava a cabeça assim. Falei, o que aconteceu, Sampaio? Tá com dor de cabeça? O que aconteceu? Tu é muito burro, mas... Falei, o que eu fiz? Vamos curtir, pô. Pegou pra orelha, assim, ó. Olha o que tá escrito aí. E eu olhei, falei, caraca, meu. Leia aí o que tá escrito aí. Zinho, os caras me jantam de dar risada, né? Tá escrito lá, forro e gesso, material de construção. Tchau, tchau, tchau.